O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, pintar um desejo do gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que viene de dentro Envolucra meu sentimento, eu só sei te amar Te amar Já não sei ser amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, pintar um desejo do gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia E há um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Eu estou enamorada por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Vou lograr meu sentimento, eu só sei te amar Eu só sei te amar Te amar Claudinha! Muito feliz de estar aqui com você viu E ai E ai